Olá a todos meus queridos e minhas queridas do Signo de Libro, eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de Abril. Lembre-se de leituras gerais, podem ou não leçoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Há mensagens que também poderem transmitir que são muito mais futurísticas e daí vocês não conseguirem encontrar a mensagem no momento, se calhar na totalidade. Quando for assim não forcem a mensagem, simplesmente libertem o universo e mais para a frente, se calhar semanas ou dias ou meses, porque estas mensagens têm uma duração de 3 a 6 meses, porque nós podemos sempre alterar o rumo da nossa vida através das nossas decisões, em maioria das coisas. Há coisas que não, nós temos que vivenciá-las, mas isso eu digo-vos, quando aparecer na mensagem eu digo, isto vocês terão que vivenciar, independentemente da decisão que vocês tomem. Lembrem-se também que o tempo divino não é o nosso tempo, o mês de Abril é um ponto de referência para nós, para nós. Pode trazer mensagens que trazem o passado, presente ou um futuro mais distante do que o mês de Abril, daí eu dizer, um período de 3 a 6 meses para este tipo de mensagens. Eu vou tirar primeiramente o vosso ser de luz, que vos irá acompanhar durante o mês de Abril e que também trará algum tipo de mensagem ou acompanhamento na vossa mensagem para o vosso mês de Abril. Mostrem-me, por favor, meus queridos seres de luz, sejais todos bem-vindos em nome da Santíssima Trindade e em nome do Nosso Senhor, do Sagrado Coração de Jesus. Mostrarem-me, por favor, o que devo comunicar a Segundo de Libra, quais as energias que se manifestarão ou que se poderão estar para manifestar para Libra no mês de Abril, por favor. Mostrem-me, por favor, qual é a mensagem para Libra referente ao mês de Abril, o que se poderá manifestar ou que esteja pronto a manifestar-se na sua vida. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Mostrem-me, por favor, qual é o ser de luz. Mostrem-me, por favor, o ser de luz para Libra. Qual é o ser de luz? Obrigada. Vocês têm o ser de luz Ié ou Iá, Ié ou Iá, isto são nomes hebraicos, porque este tarot é um tarot cabalístico. Ele representa, no tarot tradicional, o nove de ouros, o nove de pentáculos, ele diz que é o deus omnisciente. Ele protege, é quase que lhes desce a proteção de identificar os vossos traidores e destruir os planos desses mesmos traidores. E a submissão à mais alta ordem ou à luz maior, à ordem maior que tem a ver com a luz divina e identifica, como eu disse, os vossos inimigos, os vossos traidores e destrói os seus planos contra vocês. E a tal submissão ao poder ou à ordem maior que tem a ver com o poder divino. Mostrem-me, por favor, para Libra, as energias principais para cada área da sua vida para o mês de Abril, por favor, para Libra, mensagens, energias principais para cada área da sua vida e do mês de Abril, para signo de Libra, por favor. Com que energia entra o mês de Abril? Com que energia entra o mês de Abril? Energia de justiça. O que cruza esta energia? Isto é a vossa energia. É uma energia de retidão, de equilíbrio, de justiça e a estrela. De trazer... É quase como se trouxesse o equilíbrio ou fazer justiça de forma a trazer equilíbrio à vossa vida. Trazer cura à vossa vida. As finanças. A nível de finanças. Energia. O julgamento. Amor ou família. Amor ou família. O destino. Ou a fé. Trabalho ou estudos. A morte. Conselho da espiritualidade. O irrefante. Fundo deque. E namorados. Namorados fala sempre de uma escolha difícil entre o coração e a mente. A nível da vossa energia principal, vocês entram um mês em querer trazer quase um equilíbrio nas áreas da vossa vida. Trazer equilíbrio, trazer justiça, trazer cura, trazer realização, trazer esperança à vossa vida, trazer fé. Porque a estrela não fala só da realização dos sonhos, mas também fala dos nossos desejos, da nossa fé de realizar os nossos desejos, da nossa esperança em realizar os nossos sonhos. A nível de finanças, há aqui quase como se fosse um julgamento final à situação à qual vocês se encontram neste momento. É quase como se me dissessem, que eu tenho que ver agora com o tarot, se este julgamento será positivo ou será negativo. Mas é julgamento à situação atual na vossa vida. Esta energia é uma energia atual. A nível de amor ou família. Família é qualquer vínculo, seja ele vínculo de sangue, seja ele vínculo, contrato com casamentos, ou vínculo daquelas pessoas que apesar de não ser de sangue ou não ser de contractos, nós consideramos como família. Sejam amigos, sejam colegas de trabalho, são pessoas que nós consideramos alguém da nossa família. Ou amor. Vocês têm a carta da fé e da esperança, mas esta carta da fé ou esperança, ela representa na necessidade de fazer algum tipo de sacrifício de escolha para obter um benefício emocional. Uma satisfação emocional. Porque esta carta, esta senhora, ela segura algo diferente em ambas as mãos. A cruz, que representa o sacrifício, a escolha, para obter algum tipo de copa. A copa são os sentimentos, emoções. A nível de trabalho ou estudos. Há aqui uma finalização. Eu sou sincera e acho que vocês já notaram isso. Eu prefiro dizer a verdade do que meter aqui os pés pelas mãos e dar-vos falsas novidades. A morte realmente pode-vos nos dizer aqui a perda de um trabalho. Pode-nos falar com a morte o fim de um trabalho. Mas também, para quem está desempregado, pode-nos falar no início. No início de um novo trabalho. Porque esta carta fala muito da esperança, do renascer, do início de algo novo, que traz vitalidade e alegria à vossa vida. Para quem tem trabalho, ou há algum tipo de transformação no trabalho, ou pode mesmo falar num tipo de despedimento. E hoje, infelizmente, na situação mundial, não é algo que a gente não possa dizer que não está à espera, porque, infelizmente, a situação mundial está péssima mesmo. Péssima e peço a Deus, sinceramente, que isto acaba o mais rápido possível. A nível de conselho da espiritualidade para vocês, é quase que vos pedisse fé, oração, confiança, resiliência, esperança. É o que vos pede com o Irofante e o Papa a nível do conselho da espiritualidade. Vamos ver o que nos diz com o tarot. Mostrem, por favor, a mensagem para Libra. Mostrem, por favor, a mensagem de clarificação para Libra, para estas energias principais. Mostrem, por favor, a clarificação necessária para Libra, em cada área da sua vida, para o mês de Abril. Gratidão. O que é esta justiça, com o que é esta energia de justiça? Acho que eu virou aqui uma carta. Seis de copas. Tenha-me mais uma, por favor. Mostrem-me, por favor, que este seis de copas. Nove de copas. Esta carta do seis de copas, pode-nos falar realmente a tal toma, porque esta energia é a energia vossa. A energia com que vocês entram o mês é de trazer algum tipo de justiça, como ainda agora disse, de equilíbrio, é a vossa vida, de realização, de cura, na vossa vida, em alguma área. Que, sinceramente, aqui com a fé a nível de trabalho, a nível de amor e família, que eu ainda agora vos disse que há aqui algum tipo de decisão ou sacrifício que terão que tomar para ter satisfação pessoal, pode ter a ver com um lado realmente de justiça a nível de tribunais por crianças, por crianças, de forma a realizar a tal cura, um tal desejo, um tal sonho com a estrela. Vocês podem estar a fazer uma disputa em tribunal por direitos ou por crianças. Mas, é como eu digo, aqui o seis de copas também vos leva a tal justiça de iniciar algo novo que traz ou que vai de acordo mais com os vossos desejos do coração. Porque o nove de copas fala dos nossos desejos do coração. E este deck aqui fala muito da celebração da conquista de um desejo, da conquista de um sonho, da conquista da justiça feita. Em relação ao novo início, ou em relação ao novo início, ganhando a custódia ou alguma situação que tenha a ver com crianças. Vocês têm que enquadrar. A estrela. Eu não disse que vocês saem vitoriosos. As dificuldades vocês vão ultrapassar. Seis de bastos, seis de paus. Vocês, por mais difícil que seja obter esta vitória, ou este reconhecimento, mas é mais esta vitória, esta justiça, vocês vão alcançá-la, por mais difícil que ela seja. Vocês vão alcançar esta justiça. E daí a espiritualidade vos dizer, até me arrepiei agora, o conselho da espiritualidade dizer, para manterem a fé, a esperança, a oração. Por mais difícil que seja esta decisão, ou por mais difícil que vocês acham que é alcançar esta justiça, este novo início justo, ou esta conquista a nível de processos por crianças, a vitória é vossa, há realização de sonho, realização de desejo, celebração. Lindo. Não desistam, não desistam, foi a frase que me disseram, não desistam. Sejam como um alpinista, isto é uma mulher alpinista, é alguém que vai além das suas forças para alcançar o topo da montanha, para alcançar o seu objetivo. O julgamento, por favor. O julgamento nas finanças. O que é este julgamento nas finanças? Reina de Bastos. Vocês podem estar a lidar com alguém de fogo, ou com forte característica de fogo no seu mapa astral. O carro. Dois de copas. E novamente o elefante, o papa. Esta carta, neste deck, o elefante, é alguém que vos traz quase como se fosse o direcionamento. A indicação da vossa cura, a indicação da melhor solução às vossas finanças. Porque este elefante, esta senhora que está aqui, e é como se fosse vocês, que através dos vossos pedidos, através das vossas orações, daí eu ainda agora vos dizer, dizer, e eu digo aquilo apenas que a espiritualidade me toca no coração a dizer, para manter a vossa fé, a esperança e as vossas orações. Ela tem uma lista na mão. Mas esta pessoa não olha a lista, esta pessoa indica a resposta aos vossos pedidos, orações. A espiritualidade tem muitas formas de nos orientar. Muitas formas de nos orientar. E é quase como às vezes nos dissesse, às vezes a gente planeia muito, ou planeja muito, que assim é que é certa a palavra em português, planeja muito, mas às vezes nós, mas quem melhor faz os planos à nossa vida é Deus. Nós muitas vezes, a Deus ou a espiritualidade, quem vocês acreditam, e esses são os melhores direcionamentos. Por mais de às vezes que nos deixe confusos, incertezas, medos, às vezes um pouco de dor, são sempre os melhores direcionamentos, são os divinos. Há aqui uma deslocação. porque o carro, a nível de finanças, ou vocês estão a pensar em comprar um carro novo, ou vocês estão a pensar em mudar-se de cidade, ou de casa, ou de país, de ir em encontro a uma conexão, a uma ligação, à qual vocês terão que seguir a vossa intuição. O tal direcionamento divino, escutar o vosso coração, a vossa intuição. O vosso coração não, o coração não é feito para pensar. O coração não é feito para pensar. E a mente às vezes é enganadora, daí a intuição. E como vocês dizem-me assim, olha, se eu não penso que o coração, não penso que a cabeça, como é que eu vou pensar? Através da oração. Através da oração. Acreditem que a espiritualidade, quando nós começamos a acreditar e a abrir o nosso coração de uma forma pura, nós sentimos automaticamente o que é certo e o que não é certo. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. E isso é intuição. Porque a nossa mente pode estar consciente, e vou-vos dar um exemplo muito pessoal, da forma que vocês possam entender o que eu vos quero explicar. Eu estou sozinha há bastante tempo. Há bastante tempo. E por acaso apareceu uma pessoa na minha vida e eu desde o primeiro momento, desde a primeira comunicação que esta pessoa teve comigo, ao telefone, nem sequer ele tinha visto a cara, ao telefone, eu disse diretamente a esta pessoa, tu não és o que aparentas. Eu sinto em ti uma segunda energia. Eu não confio na tua energia. Falou-me ao coração. A minha mente até me dizia sim, até posso ter boa estabilidade monetária com esta pessoa. Esta pessoa tem casa, esta pessoa tem trabalho próprio, esta pessoa tem uma certa independência, não precisa da minha, da minha, como é, independência para fazer a sua própria vida. Entendem o que eu quero dizer? Podíamos juntar mentalmente e podíamos juntar duas forças unidas. o meu coração ficou na dúvida. O meu coração é como eu digo, a minha mente dizia assim, sim, há características para, o meu coração estava naquela, se calhar até poderia abrir agora o meu coração, dar uma oportunidade de conhecer melhor esta pessoa e eu não tomei uma decisão de imediato. Apesar da minha intuição, logo na primeira chamada que esta pessoa me telefonou, mas isto é realidade e eu senti logo que havia algo que não sei explicar. E eu optei, então, por seguir a minha mente e seguir o meu coração. Eu não abri muito a minha vida, eu não permiti muito que esta pessoa também entrasse muito na minha vida. mas fui dando oportunidade a essa pessoa através da comunicação, não tivemos mais do que isto, comunicação, através da comunicação, das suas atitudes, das suas ações, me tentasse demonstrar que aquilo que eu sentia ao primeiro instante e sentia sempre esta energia quando estava com esta pessoa, quando às vezes íamos caminhar ou isso, eu sentia esta energia e eu dizia a verdade à pessoa. O que é certo é que andamos praticamente um mês e qualquer coisa a conversar e eu, ao final das contas, eu tive o resultado daquilo que eu tive como impressão logo na primeira sensação. Esta pessoa não é de confiável. Esta pessoa tem segundos interesses em mim e eu simplesmente afastei-me. É isto que eu digo, às vezes a nossa mente pode-nos confundir porque às vezes a gente pensa demais, tem medos, tem bloqueios, o nosso coração às vezes tem as necessidades, as carências e às vezes faz com que a gente tome decisões precipitadas, tanto a mente como o coração. A intuição, não. A intuição, não. Daí muitas vezes quando a gente conhece uma pessoa, quando há algo que nós conhecemos ou começamos a conhecer ou comunica com essa pessoa ou com o passar do tempo, há algo que nos diz que nós não temos a certeza, mas que há algo que nos diz que há algo que não está certo, que há algo que desperta o nosso sentido de proteção, o nosso sentido de proteção, isso é a vossa intuição. Isso é a vossa intuição. Certo? Eu acho que me expliquei em relação à vossa intuição. E se há aqui algum tipo de mudança de julgação para uma ligação, uma conexão, porque há um julgamento final aqui, vocês devem seguir a vossa intuição e o direcionamento divino, porque há direcionamento divino na vossa vida neste momento. Vocês estão a ser direcionados divinamente. Por isso, vocês têm que ver a darem tempo ao tempo, justificarem a vossa consciência, justificarem o vosso coração e depois vocês vão entender se realmente a vossa intuição está certa ou não. Isto é um pouco da evolução espiritual e da nossa evolução a nível de intuição. É algo que demora o seu tempo a trabalhar? Sim, é. É algo que demora. Não é algo que vocês consigam de um dia para a noite. Não é. Daí eu insisti muitas vezes em fazer as tais mensagens de autoavaliação, de mensagens muito espirituais para que vocês comecem a ver a espiritualidade que é o intuito deste canal. Foi com este intuito que a espiritualidade fez este canal. De vos ajudar a trabalhar a vossa intuição. De não precisarem de intermediários como eu, sou um intermediário, para que vocês consigam entender o que a espiritualidade vos diz. Porque a espiritualidade fala com todos nós. Com todos. Não há exceção. ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós podemos falar com a espiritualidade. Só que uns conseguem trabalhar mais facilmente do que outros. E há outros que precisam de orientação para trabalhar essa espiritualidade. A nível de família ou amor. Eu peço desculpa ter perdido este tempo, mas acho que não é tempo perdido. Porque eu se falo é porque a espiritualidade quer que eu falo com vocês estes assuntos. Sete de ouros. Sete de ouros é o tempo exato da colheita. É o tempo exato da colheita. E os enamorados. Que nos volta a falar em casas. Mudanças de casas. Compras de casas. Mas para mim é mais a mudança. E daí o tal sacrifício. É tempo de colheita tempo divino tempo de colheita mudanças os enamorados mudanças escolhas difíceis o tal sacrifício escolhas difíceis entre a mente e o coração mas vocês nem têm que seguir nem a mente nem o coração a intuição porque vocês estão a ser guiados divinamente. o que é o trabalho ou de estudos a morte o mundo um ciclo novo a nível de trabalho pode-nos falar aqui em trabalhos de estrangeiro em trabalhos online internet em redes sociais há uma mudança eu disse que havia aqui mudança transformação pode-nos falar também deslocações o tal carro que está aqui daí a tal finalização às vezes de um trabalho para poder iniciar um ciclo novo da vossa vida ou haver uma deslocação a nível de trabalho que vocês tenham como dar ou de país ou de cidade para mas é direcionamento divino na vossa vida a série é direcionamento divino na vossa vida mostra-me o que é o hierofante no conselho olha a morte e o que é que tem aqui outra casa há deslocações aqui há a deixar uma casa esta casa é casa que fica para venda se vocês pararem é alguém que parte alguém parte para outra localização alguém que chega a morte o que é é o final de um ciclo e o início de outro acho que mais claro não podia ser a espiritualidade eu até vou tirar mais uma mostrem por favor mais uma mas que existe o tal sacrifício pode ter a ver com esta deslocação eu vou tirar só esta as outras são muitas cartas três de copas celebrações celebração na vossa vida anúncios celebrações compromissos o fundo do deck tentação mas também fala-nos aqui vocês têm o diabo e têm como é o dependurado o dependurado às vezes este diabo tem a ver com os nossos medos com os nossos medos com as nossas dúvidas com as nossas incertezas de achar que se calhar é uma tentação deixar se calhar que é algo que é demais para nós a qual existe o sacrifício mas o dependurado aqui é aquilo que ainda agora vos expliquei como o meu próprio exemplo antes de tomarem uma decisão porque o dependurado é colocado nesta posição para que possa ter uma perspetiva diferente dos seus sentimentos dos seus pensamentos das suas ações para avaliar se realmente vale a pena esta tentação ou este desejo ou não daí eu ainda agora vos dizer não tomem decisões precipitadas a nossa intuição fala connosco se vocês não têm a certeza entre o que está na vossa mente é como se a vossa mente dissesse uma coisa e o vosso coração dissesse outra não tomem decisões precipitadas mas sim no tempo divino no tempo divino com a certeza da melhor decisão para vocês porque não há decisões eu digo sempre isto também não há decisões certas ou erradas há decisões em que a gente tem que aprender novas decisões novas decisões novas lições todas as nossas decisões todas ou nos levam para uma lição fácil ou nos levam para uma lição difícil mas não há nem boas nem más são situações que nós temos que viver nós somos constantemente obrigados ou constantemente bombardeados com decisões na nossa vida que umas correm melhor outras correm pior mas faz parte mas daí eu dizer a gente quando toma uma decisão segura da decisão que está a tomar não é segura do resultado não é segurança do resultado porque ninguém está seguro do resultado em relação às suas decisões mas é seguro da decisão que está a tomar independentemente do resultado final é isso que vocês devem fazer para que depois mesmo que a decisão não seja das melhores possíveis não haver aquela amargura da decisão que se tomou é quase o risco do louco arriscar sabendo que às vezes pode cair que nem sempre todas as nossas decisões nos trazem ou nos levam às melhores decisões certo? e eu não vou vos dizer nem a espiritualidade vos vai dizer o que é que vocês devem decidir porque não podemos roubar ou tirar o vosso livre a vitro eu estaria a fazer carma contra a mim mesma eu não vou vos dizer só vos posso dizer aquilo que está aqui daí eu ainda agora vos tenho dado o meu exemplo a intuição fala em alta voz quando a gente permite e se a gente está em dúvida tem tempo ou tempo porque ninguém usa uma máscara constantemente estejam atentos às vezes aos sinais às primeiras bandeiras que estas pessoas quando têm outros interesses ocultos normalmente e quando vocês são guiados pela espiritualidade acredito por muito por muito que as pessoas vos tentem enganar a espiritualidade traz situações ou pessoas que vos trazem a verdade à porta quase à porta e foi assim que aconteceu comigo a verdade ou a justificação da minha verdade ela vinha até comigo eu nem procurava a verdade vinha à porta o que é esta justiça por favor o que é esta justiça a imperatriz a imperatriz não a sacerdotisa e o rei de copas vocês podem estar a lidar com alguém de elemento água a qual é quase como se vocês tivessem um pouco de medo que esta pessoa é receio dos sentimentos desta pessoa para com vocês um certo medo sobre os sentimentos desta pessoa ou que sintam que esta pessoa vos pode estar a ocultar alguma coisa mostrem-me o que é esta sacerdotisa a sacerdotisa o que é sacerdotisa por favor mostrem-me o que é sacerdotisa o que é que me quer trazer a sacerdotisa por favor para a libra porque a sacerdotisa é muita intuição também acreditar na vossa intuição escutarem a vossa intuição olha eu não disse o louco ainda agora falei nisto no louco de tomarem a decisão porque a sacerdotisa é a sabedoria a intuição em relação aos sentimentos e à comunicação de sentimentos deste rei de copas porque o rei de copas no lado positivo é alguém amoroso alguém carinhoso alguém que realmente pode falar abertamente nos seus sentimentos no lado positivo e aqui é o tal confiar na vossa intuição e arriscar em algo novo o risco de algo novo mostra-me que é a estrela por favor o que é a estrela a rainha de espadas e o destino a roda da fortuna a toma de decisão fundo o deck as de our e namorados há aqui uma decisão porque a rainha de espadas é exatamente isso é a decisão de ultrapassar estes obstáculos esta montanha a decisão e a coragem de ir atrás de subir até ao topo que vocês querem obter o sucesso e o triunfo na vossa vida há algo aqui de mudanças na vossa vida mudanças repentinas pode-nos falar novamente com mudanças a nível de deslocações porque a roda da fortuna também fala um pouco disso deslocações mas também o início de um ciclo novo na vossa vida mostrem-me por favor a roda da fortuna o que é esta roda da fortuna ou o que traz o que traz esta roda da fortuna o que traz esta roda da fortuna mostrem-me o que traz a roda da fortuna para a libra mostrem-me por favor claramente o que é esta roda da fortuna ou o que traz esta roda da fortuna ou o que traz este movimento momento da vida obrigada e o novo início a qual vocês é como se tivessem observar atentamente este novo início com muita insegurança muita curiosidade incerteza dúvida porque esta carta é uma carta de muita avaliação é uma carta de muita avaliação em relação a algo novo e fazem bem avaliar ainda agora disse pensar avaliar justificar os vossos medos justificar as vossas decisões e quando se lançar lançar-se como um louco com a certeza de poder cair ou não é porque as decisões são exatamente isto olha fundo o deck é mas que vocês terão que deixar definitivamente algo para trás é o tal sacrifício é o cator não é só destruição de coisas é o ter que cortar coisas que já não serve mais na nossa vida o julgamento a nível de Finanças por favor 10 de ouros é mais uma por favor para as Finanças e para as Finanças por favor 10 de ouros vocês têm depois sete de espadas e o diabo o diabo a nível de Finanças é a carta mais positiva do tarot por incrível que pareça é esta e a roda da fortuna porque fala da ganância da vontade dos ganhos da sorte inesperada e da tal tentação da sorte inesperada o sete de espadas nem sempre é negativo aqui é quase como se fosse a habilidade que vocês terão que ter e para conquistar aquilo que vocês ambicionam a nível de economia e finanças e as vossas habilidades de conquistar aquilo que vocês ambicionam ter a nível de Finanças que é este 10 de ouros o que é este 10 de ouros e as de espadas o novo Vinícius o que leva a celebração é um corte a uma verdade que leva uma celebração e mostrem-me favor amor ou família 6 de copas volta-nos a trazer aqui o seis de copas e como eu disse podemos falar de crianças podemos falar em novos inícios o sacrifício de ter que deixar às vezes no primeiro momento crianças para para trás e depois mais tarde até ir buscar porque eu fiz isto quando eu vim para para cá e eu não conseguia trazer as minhas filhas a este praticamente dois ou três meses sem elas e fui logo buscá-las mal arranjei casa e mas é o tal que sacrifício que eu digo às vezes é um sacrifício que a gente é necessário nos primeiros momentos a qual os traz algum tipo de dor sim sacrifício que traz algum tipo de dor e três de espadas e o tal movimento este movimento ter atrás de um sonho ou de um projeto novo ou de um início novo de um ciclo novo é um sacrifício que vos irá a doer pode ter a ver sinceramente a muito com com crianças porque a carta cá em cima já me falavam muito do possível ter que trazer equilíbrio ou justiça a nível de crianças ou os tais novos inícios que que provocam algum tipo de dor para fazê-los eu coloco clarifica-me este três de espadas clarifica-me por favor este três de espadas o que é este três de espadas força Rei de Ouros cinco das espadas e o dois de espadas é realmente preciso muita coragem muito controle entre a vossa mente e o vosso coração muita determinação e muita estabilidade a nível emocional a nível mental muita segurança muito é quase que vocês precisam precisam de estar muito terra terra muito pé no chão para tomarem esta decisão porque é quase como se vocês esta decisão vos desse a sensação da tal primeira impressão de dor e perda de derrota daí a tal necessidade de ter o pé no chão de ter estabilidade emocional estabilidade mental coragem e determinação muito autocontrolo muita garra nesta decisão é porque tem a ver com com vincos fortes para vocês pode-me voltar a falar aqui realmente de crianças ou de vínculos às vezes ter que se afastar da família para ir atrás de uma nova oportunidade estável que traz vitória e reconhecimento vitalidade de alegria e alegria a qual é preciso muito trabalho ar muita dedicação da vossa parte sacrifício é mas que os leva a um início novo depois de uma escola de uma escolha difícil e vocês terão que ser líderes mostrem por favor a nível de trabalho ou estudos o irmita e o rei de bastos o irmita a fala-nos daqui da sabedoria interna a sabedoria interna temperança deste de bastos e o quatro de copas fala muito da do direcionamento divino da da sabedoria interna de iniciar um ciclo novo da vossa vida pode-me falar aqui em trabalhos fora do vosso país fora da vossa zona de residência pode falar em trabalhos a nível de redes sociais de internet mas é o tal novo novo início a qual vocês irão fazer mas com uma sabedoria interna com uma determinação o rei de bastos é um líder o rei de bastos é um líder a nível de trabalho é alguém que traz motivação alguém que corre atrás dos seus desejos corre atrás dos seus objetivos mas com paixão com vontade de realmente obter resultados naquilo na sua área de trabalho nas suas áreas de estudo e mostrem por favor o conselho da espiritualidade e mostrem por favor o conselho da espiritualidade 6 de ouros 9 de espadas cabaleiro de espadas rei de espadas 3 de ouros e 9 de ouros é uma toma de decisão é o deixar para trás leva-vos a um novo início digo isto leva-vos a um novo início mas vocês têm um pouco medo da onde este novo início vos leva deste ciclo até onde vos leva este fim de ciclo e esta transformação na vossa vida leva-vos ao dois ou dez de copas é um renascimento a mudanças deslocações sucesso triunfo novidades à qual vocês se calhar tiver muito tempo à espera na nossa vida o que é certo é que a nível da vossa mente e toma de decisão toma da comunicação vocês têm muito é quase como se me desse não só os os vossos medos e os vossos receios mas o julgamento dos outros sobre as vossas decisões daí a tal carta da justiça de quererem a trazer um início justo à vossa vida a se calhar por na para não serem criticados mas lembrem-se que nós nunca poderemos agradar toda a gente e nunca iremos conseguir agradar toda a gente a gente tem que se agradar e agir de uma forma correta para connosco e para com os outros mas agradar toda a gente a gente nunca irá conseguir agradar toda a gente aqui um certo medo um certo receio de de acusação por parte se calhar dos outros pela vossa toma de decisão e pela vossa toma de ação em mas o que é certo é que traz um novo trabalho ou um trabalho equipa novo a qual traz equilíbrio seis de ouros três de ouros e o nove de ouros e a estabilidade equilíbrio trabalho equipa e na vossa vida e os tais os tais novos início que ainda agora disse a morte e o três copos que vos leva a celebração e a novidades anúncios felizes da vossa vida e meus queridos e minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem à vossa vida ao vosso momento caso sintam que há algo aqui que não que não conseguem enquadrar libertem ao universo não forcem a mensagem e como eu digo se vocês acharem que daqui a uns tempos devem voltar a ver o vídeo mesmo voltem e se calhar haverá coisas que fará muito mais sentido se calhar nessa altura do que até neste momento em que o vídeo está ser feito o meu muito obrigado fiquem bem até a próxima obrigada